Se elas sabem ou se elas pensam que o Facebook e o Google e as outras plataformas estão a fazer o mesmo, eu acho que elas não pensam assim. Elas pensam que para me inscrever nesta rede social tenho que pôr aqui o meu nome e tenho que pôr o meu e-mail e pronto, e é para participar. Estou a participar, tenho que pôr isto. Eu de cada vez que saco uma aplicação e que a quero experimentar, fico danada porque pedem sempre os teus dados. Eu não consigo ver nada da aplicação sem pôr lá os meus dados. Então, lá vou eu pôr os meus dados numa aplicação, onde eu não quero que os meus dados estejam, para conseguir ver o que é que tem a app e entro na app e penso assim, não tenho interesse nenhum, saio. Mas em três anos, já tenho os meus dados, já tenho alguma informação sobre mim. Portanto, por exemplo, os posts patrocinados, para mim, não são nada de roupa nem coisas afins. São só apps de edição de vídeo, edição de imagem, brincadeiras para fazer posts nas redes sociais, é só isso. E o que tu pensas é, eles estão-me a ver, eles estão atrás de mim. Agora, se a maior parte das pessoas pensam nisso, não. Elas querem isso, oh, gostava desta camisola cinzenta, há aqui uma que é tão parecida, vou a comprar. Em pressão, acho, compensado, porque é que eu, é porque elas compraram a primeira. Não.